Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje, vamos falar dos melhores cartões de variante Black disponível no mercado. Está em busca de um bom cartão de variante Black? Então, nesse vídeo vamos listar 5 opções de cartões Black de bancos digitais e tradicionais, com os principais benefícios que cada um oferece. Todos os cartões da lista podem ser solicitados pela internet, alguns precisam ter conta no banco e outros não. Continue assistindo este vídeo e saiba mais sobre este assunto. Mas antes de continuar, aproveite este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, porque assim você será avisado quando tiver um vídeo novo no canal. Quero saber como conseguir um cartão de variante Black? Além de ser a categoria de cartões de crédito mais alta do mercado, seus planos de benefícios costumam ser exclusivos e personalizados para este perfil também. Preparamos uma lista completa com os melhores cartões Black em 2022 para que você possa definir qual é a melhor opção para você. Em primeiro lugar está o cartão C6 Carbon. Com certeza, o cartão do C6 Bank é um dos melhores cartões de crédito Black hoje em dia. É claro que poderemos encontrar outras opções com limites altos e inúmeros benefícios que podem brilhar o olho do cliente. Mas esse cartão une alguns benefícios muito importantes no dia a dia. Ele é emitido por um banco digital, o C6 Bank, que oferece serviços de alta qualidade com segurança e agilidade. Por estar nessa atmosfera digital, o aplicativo é muito completo, fácil de usar e permite gerenciamento completo do cartão, tem um programa de pontos completo e oferece política de isenção de anuidade, fazendo dessa opção um cartão de crédito Black mais acessível. Sobre a pontuação, são 2,5 pontos a cada dólar gasto. Para solicitar o cartão, inicialmente é preciso abrir uma conta no banco. O C6 Carbon é uma opção mais premium de cartão oferecida pelo banco. Ainda assim, é mais acessível do que outras da categoria e oferece a possibilidade de trocar os pontos por benefícios que vão além das passagens e viagens. O cartão C6 Carbon MasterCard Black tem juros rotativos de até 10,7% ao mês, parcelamento de fatura de até 6,4% ao mês. A anuidade do cartão é 12 parcelas de R$ 85,00. Em segundo, vem um cartão Black do Banco Inter. O cartão Inter, em sua versão mais exclusiva, é um dos poucos cartões de crédito Black que oferece anuidade 100% gratuita para o cliente. Isso mesmo, sem as famosas letrinhas pequenas ou mediante gasto na fatura. Não existe um programa de pontos, mas o cliente tem acesso ao cashback de 1% no valor total da fatura. No entanto, não são todos os clientes que terão inicialmente acesso ao cartão. Além de solicitar a abertura da conta digital do banco, é necessário ter uma carteira de investimento entre R$ 250 e R$ 1 milhão. Entretanto, o Banco Inter disponibiliza outra opção para você ter o seu cartão Inter Black sem precisar investir nenhum centavo. Basta você ser correntista do Banco Inter e ter um cartão de crédito já aprovado. Em seguida, você deve assinar um plano ao Dodô Gourmet e estar com a assinatura ativa. A solicitação do cartão poderá ser feita após 7 dias da assinatura concluída. A data de vencimento da assinatura deve ser superior a 30 dias e para os planos de família do Dodô Gourmet é apenas o titular terá direito ao cartão Black, podendo solicitar cartões adicionais atrelados à sua conta. O plano anual da Dodô Gourmet custa R$ 350. A solicitação do cartão Mastercard Black poderá ser realizada em um período de 7 dias depois da conclusão da assinatura do Dodô Gourmet. Cada assinatura seja cancelada, o cartão automaticamente perde sua função. O cartão Inter Black tem juros do rotativo de até 5,8% ao mês e parcelamento de fatura de até 3,7% ao mês. Ele é zero anuidade. Em terceiro, temos o cartão Latam PES Itaú Mastercard Black. Se você está em busca do melhor cartão Black para juntar pontos ou milhas, o Latam PES é uma das ótimas opções. A parceria com a companhia aérea e o Itaú oferecem um bom programa de pontuação, além de benefícios exclusivos para quem gosta de viajar. São 3,5 pontos a cada dólar gasto em compras internacionais e 2,5 pontos a cada dólar gasto em compras nacionais. No entanto, vale destacar que sua aprovação é uma das mais restritas do mercado, ou seja, caso o cliente não apresente os pré-requisitos solicitados pelo banco, não existirá muita margem para flexibilidade. Uma estratégia para quem almeja esse cartão é começar pela versão inicial, o Latam PES Gold, e receber proposta de upgrade na medida em que houver movimentação das faturas. O cartão da Latam PES está o Card Mastercard, tem juros do rotativo de até 15% ao mês, parcelamento de faturas sujeito a análise, outras tarifas, tá gente, a anuidade desse cartão é de 12 parcelas de R$ 100. Em quarto lugar da nossa lista está o cartão Sem Limite do Banco Santander. Uma das vantagens desse cartão de crédito Black emitido pelo Santander é o fato de não haver limite, sendo assim, o correntista tem liberdade de usá-lo conforme preferir. A pontuação por benefícios exclusivos também é boa, são 2,2 pontos a cada dólar gasto e não expiram. O cartão Santander Sem Limite é oferecido nas bandeiras Mastercard e também na Visa, permitindo maior liberdade para que o cliente aproveite os benefícios de ambas, além disso oferece benefícios VIP ao redor do mundo. O cartão Black do Santander tem juros rotativos de 9,9% ao mês, parcelamento da fatura de até 5% ao mês. A anuidade custa 12 parcelas de R$ 107,50. Em quinto lugar está o cartão Uniprime Mastercard Black. O cartão da cooperativa Uniprime entra na lista dos melhores cartões Black por causa da sua pontuação. São 2,2 pontos para cada dólar gasto no crédito e 0,7 pontos para cada dólar gasto no débito. Além disso, o cliente pode aproveitar todas as outras vantagens da bandeira Mastercard. Um ponto que fez com que o cartão ficasse na última posição na lista é o fato de que a cooperativa está presente nos estados de São Paulo e Paraná. Por ter essa questão geográfica mais restrita, não é uma opção acessível a nível nacional. Todavia, moradores da região podem contar com um excelente cartão. O cartão Uniprime tem juros rotativos de até 8% ao mês, parcelamento de fatura de até 6% ao mês. A anuidade do cartão é de 12 parcelas de R$ 60,00. Muito bom, né gente? Então, esses foram os 5 melhores cartões Black disponíveis no mercado, tá? Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!